Oi lindos, aqui é a Vicky Marília e eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo é muito especial porque é o vídeo em que eu vou mostrar a minha transformação. Então comecemos por aí, o vídeo de hoje é sobre meu cabelinho. Quem não viu ainda, eu estou cuida e vamos começar mostrando a transformação. Vou botar o vídeozinho pra vocês agora. Oi gente, tô começando esse vídeo em forma de vlog porque hoje, como vocês leram aqui, eu vou pintar ou tentar pintar meu cabelo. E vocês vão vir comigo, né? Só pra variar um pouquinho. Então, continue assistindo pra ver como vai ficar esse resultado. Ó gente, é a caixinha assim, só que essa aqui é a cor da minha mãe. Cadê minha caixinha? Aí vem esse negócio e joga dentro desse aqui. Mas agora é o que eu usei. Nossa, eu dou uma. Ele vai mexer, tá 10 horas mexendo. Tchau, galera. E aí E aí Se inscreva. Então gente, essa foi como rolou a transformação e eu vim aqui explicar um pouco pra vocês e falar um pouco sobre eu ser ruiva ou sobre esse tempo que eu estou passando ruiva, o que é, como eu estou me sentindo, se você quiser ser ruiva, o que eu faço, como lidar, enfim, tudo isso. Primeira coisa, Vitória, por que você ficou ruiva? Não me pergunte. Gente, é sério, não era pra eu ficar ruiva, era pra eu clarear mais o meu cabelo, que ainda é um pano futuro. Eu não usei uma tinta permanente, eu usei uma tinta sem amônia, que você passa, ele fica, aí ele vai saindo aos poucos, tá? Então, ele não vai ser pra sempre, aliás, nada do meu cabelo é pra sempre, porque eu amo mudar, então não pode mudar. Mas enfim, então eu usei essa tinta sem amônia. Ela vai tirando, e de onde você tirou isso de ficar ruiva, Vitória? Então, estava eu na farmácia procurando a tinta, né, mais clara que o meu cabelo, a minha mãe, não, essa é a mais escura, essa é a mais escura do seu cabelo, essa é a mais escura do seu cabelo. Eu querendo calarear e não achando a tinta mais clara que o meu cabelo, temporária. Aí, o que que aconteceu? Ah, e se eu ficasse ruiva, mãe? Eu já tinha pensado nisso faz um tempo, porque eu tenho tantas inspirações maravilhosas, ruivas, né, mas eu não sabia como eu ia ficar. Se eu ficasse ruiva, mãe, a minha mãe, ah, tem essa aqui, puxou uma, cor maçã do amor, falou, tem essa aqui, maçã do amor. Eu li e falei, ah, bonito, eu amo. E foi assim que eu fiquei ruiva. Ai, Deus, essa família é muito louca, mas sério, gente, foi assim que eu fiquei ruiva, exatamente assim. Então, gente, faz um pouquinho mais de uma semana que eu fiquei ruiva, meu cabelo já tá saindo aos poucos a tinta. Na embalagem ele fala que existe 28 lavagens. Então, foi assim que eu fiquei ruiva, foi bem do nada, foi bem madezão do nada, porque a gente tava planejando, não estava. E é isso aí. E vamos começar, gente. Eu vim trazer algumas diquinhas pra vocês sobre ser ruiva. Eu tive essa ideia desse vídeo, né, fiquei ruiva aí agora pra vocês, porque foi o que rolou comigo, sabe? Eu não sabia o que fazer com a minha sobrancelha, eu não sabia que roupa usar, que cor usar, que cor não usar, que batom usar, que batom não usar, que make usar, que make não usar. E aí eu fui me adaptando e eu ainda estou me adaptando, tá, gente? Faz pouquinho, pouquíssimo tempo que eu fiquei ruiva, então eu ainda estou me adaptando, tá? Mas, vamos lá, eu vou passar o que eu já aprendi para vocês. Primeira coisa, eu quero falar especificamente sobre o cabelo. Quando você pinta o seu cabelo, o seu cabelo fica ressecado, ou talvez não, né? Mas, geralmente, o seu cabelo fica muito ressecado e ele precisa muito de hidratação. Eu costumo hidratar meu cabelo, assim, toda vez que eu lavo ele. Eu lavo ele dia assim, dia não, se ele fica muito oleoso, eu lavo ele dia assim, dia sim, mas aí eu faço um dia hidratando, outro dia não, outro dia hidratando e etc. Hoje eu usei esse da Pantene, que é o 3 Minute Miracle, que é os 3 Minutos Milagrosos. Esse aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, tá no meu vídeo de comprinhas, e ele é muito, muito bom. Minha irmã usa ele todo banho, e eu usei ele só porque fazia a terceira não usava, porque eu só tava usando máscara. Mas, enfim, vamos lá. Esse é um que eu indico bastante pra hidratação, assim, diária. Ele serve meio que como condicionador, mas ele hidrata bem também, então ele é muito bom. E 3 máscarazinhas que eu estou usando muito pra cuidar do meu cabelo, são essas 3. Ó, é... eu vou começar, então, pela que eu ganhei primeiro, as 3 do Henrique. Que foi essa aqui, da Nieli, gente. Ela é da linha Hidratação Profunda Mega Brilho, da Nieli Gold. Essa amarelinha aqui. Eu tenho... eu costumo lavar com a linha inteira, completa. É... igual quando eu tenho. Então, essa linha aqui eu tenho ela completa, então eu uso shampoo, condicionador, a máscara. Aí tem um olhinho, que eu gosto bastante usar também, porque hidrata bem as pontas. Que é, geralmente, onde fica mais ressecado. O meu cabelo foi onde ficou mais ressecado. É... aí eu uso também... Tem um creme pra pentear, mas eu uso bem de vez em quando. E... então eu gosto bastante dessa linha. Essa outra linha que eu ganhei também, que eu acho maravilhosa, que é a linha Liso Que Te Quero. Eu adoro quando eu falo, cara, eu quero o meu cabelo mais... mais liso, com menos volume. Eu uso ela e ela fica maravilhosa. Então, essa rosinha da Barro... da Barro Minas. Achei que eu consegui ela errar. Essa rosinha da Barro Minas, Liso Que Te Quero. E esse patrão é muito grande. E elas são todas muito, muito, muito cheirosas, gente. Sério. Essa aqui já tá na metade, que minha irmã usa também. A Liso Que Te Quero, ela não usa tanto. E essa aqui, que eu não tenho a linha inteira, então eu uso... Tudo bom. Eu não tenho a linha inteira, então eu uso um shampoo e um condicionador neutros. E aí eu uso ela. Ela é da nova linha Maria Natureza, da Salon Line. Eu recebi só a máscara. Recebi não. É, eu recebi. Lá na Beauty Fair. Ela tem um cheirinho bem gostoso e ela tem uma textura muito diferente, gente. Que é uma coisa que eu adoro nela. Eu adoro essa textura diferente dela. E ela também hidrata muito bem e deixa o cabelo muito gostoso. E eu adoro. Entre as três... Eu não sei dizer qual eu gosto mais, mas eu uso mais essas duas por conta de eu ter as linhas completas, tá? Então, Salon Line, se quiser de uma da linha completa, eu uso, tá? Brincadeira. E, gente, essa aqui, é que vocês não vão conseguir ver. Ela tem uns glitters. Ela é maravilhosa, esse glitter que tem nela. É maravilhoso. Mas, enfim, eu uso muito as três. As três hidratam muito bem o cabelo. São as máscaras, assim, que eu uso muito no meu dia a dia. E que eu super indico pra você que pintou o cabelo, precisa de uma hidratação no cabelo. Não pintou o cabelo, ele precisa de uma hidratação no cabelo. Né? Pra todo mundo que tá precisando. E aí, gente, sobre pintar o cabelo. Geralmente, vem com esses negocinhos aqui, ó. Que é o banho de brilho. Ele, você tem que usar todas as vezes após o banho. Depois que você finaliza o cabelo, pelo menos eu uso assim. Só que eu esqueço. Então, por isso que ele não acabou ainda. E ele é bom porque ele ajuda a durar mais a cor, a dar mais brilho pra cor. E ele geralmente vem na caixa. Então, se na sua mão vem, ou vem alguma coisa diferente, não sei te dizer. Enfim. Pra cabelo é isso. Fora você tomar bastante cuidado com o ebeli e tudo mais. Você usa um livrinho antes. Pelo amor. Tentar evitar, né? Pentear quebrando as pontas. O que eu preciso fazer. Mas tudo bem, vamos lá. Estou dando as dicas pra vocês. E pra cabelo é isso. Então, hidrata bastante o cabelo. Se for preciso, vê o que ele precisa. Tem aquele truquezinho de você jogar o fio na água e você dar fundo, dar boi ou ficar no meio. Que eu não sei dizer agora, mas se você jogar no Google, você acha. E vamos lá, gente. Tá? Cabelo foi isso. Então, cuida muito do seu cabelo. E é nóis. Próxima coisa, gente. Eu vou falar um pouco sobre roupas, cores e tudo mais. Eu fiquei muito em dúvida. Ah, eu pulei a sobrancelha. Então, falando sobre sobrancelha, eu fiz um vídeo falando como eu preen... mostrando como eu faço minha sobrancelha, né? Como eu preencho minha sobrancelha. Sou uma pessoa realmente horrível nisso. Porém, eu peguei o costume. Eu achei uma cor boa pra sobrancelha, pra combinar com o cabelo e é isso. Então, você vai ter que achar essa cor. Voltando aqui pra roupa, gente. Eu acho que cor é uma coisa que você fica com medo. Mas, cara, sério. Tenta. Tem algumas cores que eu acho que ficam maravilhosas com cabelo ruído. Uma delas é azul. Não é se muito vivo. Um um pouco mais escuro, sabe? Na realidade, é mais cores escuras. O verde, assim, também, ó. Igual dessa minha brusa. Brusinha. Esse verde aqui, meio militar, eu acho que fica muito lindo. Combina super. Esse vinho, que quase combina com o cabelo. Mas, enfim. Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei bastante. Fiz até um look inteiro vinho, mas eu não tirei foto. Sorry. Mas, enfim. E a cor clara que eu acho que combina, Fora o branco e preto, né? Que dá pra combinar com tudo. Mas um rosinha, assim. Essa é a minha cropped que todo mundo já viu. Que tá andando sozinha, já. Mas esse rosinha aqui, ó, gente. Eu acho que fica maravilhoso também. É... O esquema de cor... Da cor? O esquema de cor. O esquema de cor, você tem que treinar... Ah, esse lá... Esse amarelo aqui também, ó. Eu acho que fica bem mara. Enfim. O esquema de cor, você tem que ver. Você tem que vestir, você tem que ver se você gosta. A bateria da câmera tá acabando. E não tem esse edição de tomada. Porque... Então, gente. O esquema de cor é isso. Você tem que treinar, tem que vestir, tem que testar pra ver se você consegue. Agora vamos para a maquiagem. Maquiagem, eu vou falar especificamente sobre batom. Que o olho você consegue jogar cores neutras, consegue até dar um jeito. O batom é meio complicado. Eu vejo muita ruiva usando batom vermelho. E dependendo da cor do cabelo, dependendo da pessoa, eu acho que fica maravilhoso. Em mim, eu já não gostava antes, então eu nem testei ainda. E um vermelho muito pai... Aliás, eu testei um vermelho muito pai e eu não gostei. Mas enfim, eu gosto mais de cores mais neutras. Então, um nudezinho assim. Esse aqui é o Boca Nava, da Mariana... Da Paiouca, Mariana Saad. Um assim, ó. Um pouco mais rosadinho. Eu gosto bastante também. Esse aqui é da... Kiss New York. Um marronzinho assim. Esse é da Coloss. Eu acho que fica lindo. E um laranja aqui ficou ali em cima. Mas um laranjinha meio... Um nude puxado pro laranja, sabe? Eu acho que são cores que ficam super lindas. E vão combinar. Geralmente combinam com todos os tipos de ruivo. Mas aí você vai testando em casa também. Essas dicas, gente. Pelo amor de Deus, são todas minhas. Coisas que funcionaram... Coisas que funcionaram comigo. Que talvez não funcionem com você. Ou às vezes... Ou às vezes que funcionem até melhor com você do que comigo. Entendeu? Então... E se você também tiver dica... Comenta aqui embaixo pra mim. Eu vou finalizar esse vídeo já. Porque a câmera vai desligar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiveram alguma dúvida, colenta aqui embaixo. Se quiserem mais um vídeo falando sobre isso. É só me pedir. Se tiverem dicas pra mim, comenta aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai lá nos conhece minhas outras redes sociais. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo.